Vem aqui, vamos conversar Quero apenas lhe dizer que não é o fim Essa luta vai passar, você vai se alegrar Pois eu creio nas promessas do meu Pai Todos os caminhos têm uma saída Para os seus problemas e para a sua tristeza Alegria após a lapidação Confie no Senhor, que Ele dará a solução Pois minha morte te deu vida Das minhas dores trouxe alívio E no meu sangue está a sua purificação Levante a cabeça e siga em frente O Deus que prometeu nunca mente Comece agora, ande adiante Ele a vitória vai te dar Confie no Senhor, que Ele vai operar Confie no Senhor e Ele vai, oh Deus Do socorro sempre presente Na batalha Ele está ao seu lado Basta acreditar e Ele vai agir Pois minha morte te deu vida Pois minha morte te deu vida Nas minhas dores trouxe alívio E no meu sangue está a sua purificação Levante a cabeça e siga em frente O Deus que prometeu nunca mente Comece agora, ande adiante Ele a vitória vai te dar Confie no Senhor, que Ele vai operar Que Ele vai operar Nos anos de ter certeza Para mim A gente O tempo Eu amo Eu amo Eu amo